É isso aí, pessoal! Eu selecionei as três melhores opções de celulares baratos que eu testei e usei para trazer para vocês. Lembrando que nós temos aqui a opção com NFC, que grava vídeo em 4K, com IP67, quer dizer, resistente à água, tela rápida demais. Então, eu separei só as melhores opções e tudo que cabe dentro do nosso bolso. Mesmo eles tendo preços diferentes, tudo segue mais ou menos a mesma faixa, tá? Eu trouxe o Galaxy A35 5G, Galaxy A15 5G e o Moto G34. Então, são três ótimas opções. E vamos começar pelo mais barato de todos, que é o Moto G34. E os motivos dele estar se destacando, né, é que nós temos aqui primeiro uma tela gamer, né? Uma tela de 120 Hz de taxa de atualização, uma das telas mais rápidas que existe. Inclusive, tem a mesma velocidade da tela que nós temos em tops de linha. Isso é muito bom, ó, 120 Hz. E a gente não vai ter nenhum tipo de problema com bug, travamento, ou até mesmo ter que ficar esperando para abrir ou fechar algum aplicativo. Outro destaque, a gente tem aqui o NFC. Muitas pessoas hoje em dia usam aqueles cartões por aproximação, já virou uma coisa comum. Sabe aqueles cartões de banco? A hora que você vai no posto de gasolina ou no supermercado, você só aproxima da maquininha de cartão o seu cartão, ao invés de você ter que digitar a senha e inserir o seu cartão. Então, isso é bem prático, né? O nosso Motorola tem o NFC, que basicamente você vai fazer essa troca. Você vai cadastrar os seus cartões no seu celular e fazer os pagamentos aproximando ele de uma maquininha de cartão. O que é bem mais prático, mais seguro também, porque o seu celular, utilizando NFC, você vai ter que desbloquear com o seu facial ou a sua impressão de digital, que para você vai ser fácil e vai dificultar para qualquer outro tipo de pessoa. Sem contar que o celular a gente leva para todo lugar, mas em vez em quando a gente pode esquecer de levar a carteira, né? E olha só, a Motorola, como ela é super completa, ela já trouxe um aplicativo no centro de controle, que é a nossa carteira virtual. É só você clicar e adicionar aqui dentro os seus cartões, ó. Cartão de débito, crédito, transporte público, fidelidade, vale-presente. Você pode adicionar um cartão de embarque ou ingresso de algum evento também. Então, isso é muito legal. E o mais incrível é o seu preço, porque ele realmente é um achado, né, minha gente? O ano inteiro ele custou cerca de R$1.200, R$1.300. A gente já estava feliz, porque já é um celular abaixo da média, se for comparar com outros modelos, né? Só que agora ele está por R$740, quer dizer, menos de R$800 é o Moto G34. Não sei por quanto tempo ele vai continuar nesse mesmo preço, até porque esses valores vêm de acordo com o final do ano, né, com Black Friday, Prime Day. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, do mesmo lugar que eu comprei o meu, para você também poder pagar barato no seu. Ó, para você acessar o link na descrição, é muito simples. Vamos dizer que é esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar em mais, embaixo do título, e aqui estão os links da descrição que eu falei para vocês. E é, pessoal, eu sei que é difícil acreditar que o Moto G34, no celular barato, consegue estar num patamar como esse de custo-benefício, mas essa é a realidade. E, gente, eu abri até o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados, para você ter noção o quanto ele está incrível. Ó, a gente consegue jogar um dos jogos mais pesados da Play Store, com tudo no muito alto, qualidades absurdas. E não é porque ele, ah, a Motorola economizou bastante dinheiro nesse celular, e ela fez um celular barato e bom. Gente, isso é preço de final de ano, o ano inteiro ele não custou esse mesmo preço. Então, a Motorola não lançou ele por 700 reais, entendeu? É preço de final de ano. Por isso que ele está barato e bom. Bom, o processador que a gente tem aqui, ele é da qual? Um Snapdragon 695. E apesar de não ser um processador gamer, né, até porque esse não é o intuito dele, é ser um celular bom para qualquer coisa, não ser um celular gamer. Mas, gente, tudo ele vai rodar liso, tá? Não temos problemas com superaquecimento, nem bugs, nem nada disso. E, gente, vocês acreditam que 120 Hz de taxa de atualização de tela é a velocidade de tela que nós temos em top de linha. Então, você vai ter uma fluidez absurda aí nos seus jogos. Isso, com certeza, é muito bom. E por 700 conto, tá sensacional. E, gente, se vocês são mais ligados em tecnologia e tudo mais, sabem que a Motorola lançou esses dias o Moto G35, que é o modelo mais novo do Moto G34, né? Além disso, se você quiser jogar o dia todo, você também vai poder, porque a gente tem mais de 5.000 mAh de bateria. Bateria para dar e vender, que vai durar o dia todo. Agora, bora lá conferir as fotos desse achadinho aqui, para você ter certeza da sua compra. Bom, a câmera padrão é de 50 megapixels. E, minha gente, vamos falar bem a realidade? Ele está incrível. Ele está sensacional. E eu não estou puxando o saco, vocês estão vendo. Nós temos aqui também uma lente macro com 2 megapixels, que ajuda bastante a gente ter uma qualidade legal nas nossas fotos, né? E a nossa câmera de selfie com 16 megapixels. E aí, pessoal, o que vocês acharam do Moto G34? Agora, vamos para o time da Samsung. E esse daqui é o Galaxy A15, o segundo mais barato do nosso vídeo e também está no mesmo patamar do nosso Motorola, tá? Bom, os motivos dele estão em um patamar sensacional de custo-benefício. Primeiro, a gente tem uma tela boa aqui, né? Que é a tecnologia Super AMOLED. Muitas pessoas, hoje em dia, querem qualidade de imagem para assistir séries, filmes, vídeos, né? Com uma qualidade alta. Aqui, através da tela Super AMOLED, você vai ter praticamente uma experiência de tela de top de linha. O Galaxy S23, S24 tem mais ou menos a mesma qualidade de imagem do Galaxy A15. A tela Super AMOLED se destaca muito pela nitidez e as cores vivas e claras. Então, você tem qualidade de cores mais top. Sem contar que a tela Super AMOLED também oferece economia de energia. Mesmo que você esteja mexendo no seu celular, sua bateria vai estar sendo economizada. Isso também é muito bom. Porém, aqui, em velocidade, a gente tem uma tela de 90 Hz de taxa de atualização. Que, apesar de ser um pouco menos de 120, já é suficiente para você mexer no dia a dia com uma fluidez bem legal. E aqui, a gente tem um processador que é da MediaTek. E ele também é um celular barato. Galaxy A15 5G, hoje em dia, é vendido por 850 reais. Menos de 900 reais você compra. Precinho top demais também. E ele, o ano inteiro, custou cerca de 1.980 reais, mais ou menos. Então, ele já era um celular barato. E agora, diminuiu um pouquinho mais e a gente fica mais feliz, né? E, gente, eu abri o mesmo jogo, Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados, também aqui no Galaxy A15. E aqui, a gente tem um processador da MediaTek, como eu falei para vocês. É o Dimensity 6100. E ele tem mais ou menos a mesma potência do Moto G34, tá? Mais ou menos a mesma coisa, porque eu separei os melhores. Então, eu não ia trazer um mais potente que o outro. Claro, um tem uma coisa, o outro tem outra coisa, que nem o Moto G34, ele tem uma tela gamer. Mas ele não tem uma tela AMOLED. Então, claro, você vai selecionar de acordo com aquilo que você está procurando para o seu celular novo, tá? Em questão de potência, de hardware, se você está em dúvidas, quer saber qual dos dois que é mais potente, saiba que os dois têm mais ou menos a mesma potência. Mas eles têm processadores diferentes. O processador da MediaTek é bom, bom demais. Porém, com ele, a gente joga com qualidades mais baixas. No Moto G34, como a gente tem um processador da Qualcomm Snapdragon, a gente joga com qualidades mais altas, porque são processadores diferentes. É basicamente isso, mesmo tendo potências próximas, né? Então, aí fica ao seu critério. Mas tudo vai rodar liso, como vocês estão vendo aí, viu? A bateria é a mesma coisa, de 5.000 mAh, que vai durar o dia todo. E agora, vamos ver as fotos do Galaxy A15, porque a gente também quer tirar fotinho boa. Bom, a câmera padrão dele, ela é de 50 megapixels. E ele também se sai muito bem. E através desse vídeo, dessas fotos, a gente consegue perceber que não, a gente não precisa ter muito dinheiro para investir em uma câmera boa. É só a gente saber escolher bem. Nós temos aqui também lente grande-angular, e ela é de 5 megapixels e uma lente macro com 2. E a nossa câmera de selfie, de 13 megapixels. Então, esse é o conjunto de câmeras do Galaxy A15. Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam. E o NFC, para fazer os pagamentos por aproximação, a gente também tem aqui, tá? Agora, vamos subir um pouquinho de patamar, mas vamos aumentar um pouquinho o preço também. Esse daqui é o Galaxy A35. É o último da nossa lista, mas eu selecionei ele com muito carinho, porque ele é um dos mais completos. Para começar, a gente já tem aqui uma traseira espelhada de vidro, que é uma coisa mais comum em celular caro, né? Outra coisa, aqui a gente já tem a impressão de digital na tela, que é uma novidade ter em um celular que custa menos de 2 mil reais, né? Outro ponto, ele é totalmente resistente à água, com o IP67. Você pode mergulhar, tirar foto, gravar vídeo embaixo d'água, então você vai criar conteúdos diferenciados. Aqui, você também tem uma tela de 120 Hz de taxa de atualização, que é uma tela gamer, é a mesma do Moto G34, só que um detalhe é que a gente vai ter a mesma qualidade de imagem do Galaxy A15. Então, a gente tem as duas coisas nessa tela. A melhor qualidade de imagem, economia de bateria e ainda uma tela gamer. Então, ele está bem equipado. Mas, como eu falei, é um precinho um pouco maior. Ele está custando cerca de 1.400 reais, que também é muito top, já que o ano inteiro ele custou cerca de 1.850 a 1.900, tá? Eu comprei o meu pagando 1.900 reais, mas, para quem esperou até o final do ano, conseguiu pagar bem mais barato. E eu também vou deixar o link aí na descrição, não sei por quanto tempo ele vai continuar com esse mesmo preço, tá? Gente, eu abri o mesmo jogo aqui nele, e é claro que a gente tem uma potência maior do que os outros modelos. Aqui, a gente consegue jogar com qualidade gráfica alta, taxa de quadro vezes muito alta, ou até mesmo máxima. Com o processador da Samsung, o Exxon 1380. E como a gente tem a melhor qualidade de imagem em uma tela gamer, acaba se saindo muito bem nos jogos, viu? Agora, bora lá ver as fotos do Galaxy A35 também. Bom, nossa câmera de selfie com 50 megapixels, com o sensor da Samsung, com certeza ele está se saindo extremamente bem. É um conjunto de câmeras de um celular de pelo menos 2.000, 3.000 reais, só que a gente tem um celular que a gente pode pagar muito menos hoje em dia, né? E assim, gente, eu gosto muito de tirar foto, e olha só a qualidade, ela está absurda. Claro que a gente também tem lente grande angular aqui, né? Não ia ficar de fora. Para a gente tirar essas fotos, mostrando todos os detalhes da imagem. E na minha opinião, é uma das melhores câmeras de selfie que eu já tive. Além disso, aqui a gente já grava vídeo em 4K. E a bateria é de 5.000 mAh. Então, essas são as três melhores opções. Qualquer um deles que você escolher, você vai fazer uma excelente compra, e paga bem mais barato do que era para você pagar. Porque estamos na Black Friday, né? Esquenta Black Friday, que a galera fala. Vou deixar os links na descrição. Comentem o que você acha, qual dos três que você prefere, e qual é o celular que você está usando para assistir esse vídeo. Já deixa o like, se inscreve aí também. E até a próxima! E até a próxima!